Eu acho que isso empaca tanto vocês, eu acho que ter essa linha de pensamento, cara, atrapalha vocês. Sabe por quê? Porque aí vocês acham que vocês não conseguem crescer, vocês não vão conseguir evoluir, porque vocês acham que só vocês que vão fazer o que vocês têm que fazer. E não é, gente, não é. Tanta gente faz tanta coisa boa, e eu sempre falo pra todo mundo, fazer isso não é dom, é técnica, demanda tempo pra pessoa aprender e tal. Mas não é dom, é técnica, né? Todo mundo pode ficar bom, tanto que quando eu tinha as funcionárias, gente, chegou uma época que as pessoas não sabiam mais se era eu ou se eram as funcionárias que tinham feito. Tem fotos que eu posto até hoje, que vocês acham que foi eu que fiz. E não foi eu, foi a funcionária. Foi tudo funcionário. Já pensou se eu tivesse essa coisa de imaginar? Putz, cara, fulana não faz tão bem quanto eu. Ah, não, não dá. Claro que no começo, velho, eu tive que engolir muita coisa, assim, eu tive que... A ideia é entregar umas coisas que às vezes não tava feliz, mas é com o tempo. É parar, é conversar, é indicar.